Atenção, eu recebi uma informação de uma boa fonte, que uma das maiores revistas do país fechou um acordo financeiro para tentar, daqui até o dia da eleição, destruir Jair Messias Bolsonaro. A encomenda que foi feita, segundo essa boa fonte, que participou de tal reunião e não quis participar da entrega do dinheiro, segundo essa boa fonte, o valor da negociação para essa grande revista de circulação nacional foi de 600 milhões de reais. Para que, do final de semana até o dia da eleição, todo o jogo sujo fosse feito. Tudo e mais um pouco. Justamente para que tentem destruir Jair Messias Bolsonaro. A informação é grave e eu não poderia guardar a informação para mim. Informação, repito, que veio de boa fonte. O dinheiro, segundo tal fonte, já foi entregue. Nota sobre nota. 600 milhões. Milhões. 600 milhões de reais. Os veículos de comunicação preparavam um bote, usando uma entrevista do Adélio, o Adélio Bispo. Isso correu a boca pequena, digo para você. O senador Magno Malta até chegou a citar o assunto. Que veículos de comunicação preparavam uma entrevista para tentar fazer com que o Adélio Bispo incriminasse gente do próprio partido nesse atentado. Essa informação é uma informação, repito, que corre na internet e que foi citada pelo próprio Magno Malta. Não veio diretamente da fonte primária, mas a outra veio. Uma grande revista de circulação nacional. 600 milhões, nota sobre nota. E a missão? Destruir a candidatura do Jair Messias Bolsonaro. O alerta que eu faço a vocês é para que a partir de agora, todos vocês fiquem absolutamente de olhos e ouvidos abertos. E aí, aqui LEO comecei mesmo, tem dúvida. Eu vou te dar em Front到底 em Barbon, então vocês chegam. E aí, vamos alguns comentários, calagedonês ou julgou. Então, vamos te dar em frente para o possível pode.